No rosto, a marca da violência. Jadson foi alvo de um assalto enquanto saía da escola. Ele foi surpreendido por dois homens que pediram o celular. Sem o aparelho, o adolescente foi atacado. Veio o carro, me abordou, pediu as coisas e começou a revistar. Quando não encontraram nada, jogaram minha bolsa no chão. Em seguida, ele veio e me revistou. Não encontrou nada e mandou pegar a bolsa. Me abaixaram a pegar a bolsa. Quando eu fui me levantar, eu fui olhar para ele e ele meteu a coronhada. O clima de insegurança em Passo do Lumiar tem tirado o sossego de muitos moradores. Constantes assaltos, homicídios e até latrocínios são situações frequentes na cidade. A gente fica com medo. A gente passa uma moto pela gente, a gente fica olhando, não senta mais na porta. Teve assassinato semana passada na Vila Romualdo, entendeu? Ontem teve assalto aqui na parada. Ninguém pode mais ficar, está insegurando. Indignados com a atual realidade, os moradores atearam fogo em galhos de árvores e pneus. Cerca de 200 pessoas manifestaram contra a insegurança na região. Problema esse que para Robson complica cada dia mais. Tem uma delegacia de polícia civil aqui, mas quando a gente vai registrar o boletim de ocorrência, não tem ninguém para atender. A gente liga para o 190, ninguém vem nos atender, então realmente fica complicado para nós que somos moradores, somos pessoas de bem, somos pais, mães de família, que estão lutando pelo bem, por uma causa ideal, que é a nossa segurança pública. Em uma semana, dois homicídios foram registrados em Passo do Lumiar, o último envolvendo o adolescente de 16 anos, que foi assassinado enquanto voltava da escola. Dona Solange é proprietária de uma lanchonete. O local já foi assaltado. Com o aumento da insegurança, a clientela diminuiu drasticamente. A clientela diminuiu demais com esses assaltos, porque as pessoas não estão vindo mais lanchar, com medo de ser assaltado. O aluguel está atrasado, a energia foi cortada porque não está tendo renda para fazer pagamento. O aluguel está atrasado, com medo de ser assaltado, com medo de ser assaltado, com medo de ser assaltado.